Olha minha gente, polícia prende, prende dois homens. Suspeito de roubo em Campina Grande. Vocês vão acompanhar os detalhes agora com Gabriel Barbosa. Aqui eu chamo ele nesse telão, que é o telão do Cidade em Ação. Gabriel Barbosa, contigo Gabriel. Na noite desta segunda-feira, uma guarnição do Rotam foi acionada para uma ocorrência no bairro Acácio Figueiredo, aqui em Campina Grande. Tratava-se de um assalto a um estabelecimento comercial, uma loja de estofados na localidade. Chegando até o estabelecimento comercial, o Rotam confirmou a presença dos dois meliantes, que inclusive tentaram fazer reféns. Eles foram presos em flagrante e encaminhados à cidade da polícia civil. Um tem 21 anos de idade e outro 25. Chama a atenção que um deles havia saído do presídio recentemente. Na noite desta segunda-feira, a guarnição do Rotam recebeu informações via CICC de um assalto em andamento no bairro do Acácio Figueiredo. Rapidamente os águas se deslocaram ao local. Chegando lá, os indivíduos ainda estavam dentro do estabelecimento. Eles ainda tentaram, um dos indivíduos ainda tentou fazer uma vítima de refém. Porém, ao iniciar a verbalização, rapidamente ele se entregou. Foi apreendido uma arma de fogo, em diligências ainda um simulacro. Um deles havia saído há menos de um mês do presídio. O outro também já tinha passagem. Já estavam com celulares e chaves de veículos das vítimas. Então, foi uma ação muito rápida. A informação chegou muito rapidamente. A população viu aquela movimentação estranha e rapidamente acionou o 190. Então, isso é muito importante. É uma ação positiva do Rotam, da polícia militar. Os indivíduos foram conduzidos à delegacia e apresentados à autoridade competente. Chama a atenção a ousadia e o fato deles tentarem fazer reféns nessa situação toda, não é? Exato. Ao perceber que estava cercado, rapidamente ele se entregou. Entregou a arma de fogo. Mais uma ação muito positiva da polícia militar aqui em Capina Grande. Mais uma ocorrência que contou com o apoio do CICC. O CICC tem sido uma força extremamente importante no auxílio e na garantia da segurança da população, não é isso? Exatamente. A informação chegando rapidamente ao CICC, rapidamente também eles informam as guarnições. Também temos a tecnologia das câmeras agora, mais de 300 câmeras na cidade de Capina Grande. Então, a tecnologia vem para ajudar realmente a segurança pública nesse quesito. Está aí a polícia, a polícia trabalhando. Olha a rapadura do cão. Foi aprendida a rapadura do cão. Eita! Olha a rapadura do cão.